Tem 14, processo 48.531.74.2013.6. Reajuste a fara no áudio de 2013 da cooperativa de prestação de serviços custos de distribuição de energia elétrica. Senador Esteves Júnior, a vigor a partir de 28 de setembro de 2013. Diretor relator, doutor André Pepitone. Esse aqui é o último do bloco das cooperativas de Santa Catarina. Então estamos tratando da Serege, Serege que está sediada na cidade de Biguassu. O estado de Santa Catarina. Atende a 10.600 unidades consumidoras, o que proporciona uma receita anual da ordem de 9,7 milhões de reais. Assinou com a União o contrato de permissão de número 28 de 2008, que prevê a revisão tarifária em 28 de setembro de 2012. Então esse é um dos casos que já foi realizada a revisão tarifária. E a área técnica, a superintendência de regulação econômica, emitiu a nota técnica 432, por meio da qual apresentou a análise do reajuste tarifário da Serege. A Procuradoria do Anel, ela chancelou a minuta de resolução homologatória contendo as tarifas que serão aplicadas para a Serege. É o resumo do relatório. E sobre a fundamentação, temos que o índice de ajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da Serege, A partir de 28 de setembro de 2013, é de menos 4,48%. Então é um índice negativo. E esse índice é composto por 6,05% do cálculo econômico. Entretanto, tem uma parcela de financeiros significativas que está sendo retirada, que responde por menos 9,53%. O efeito médio para o consumidor é de 11,47%, sendo que na alta tensão é de 21,65% e na baixa tensão de 10,33%. Aqui é até difícil explicar para o consumidor que não tem tanta intimidade com o processo tarifário, como que o índice de reajuste é negativo e a alta tensão está subindo 21,65%. Mas isso diz respeito à entrada e saída de componente financeiro, e aqui está saindo um componente financeiro significativo. Acho que aqui vale ressaltar o que está no parágrafo 12, uma comparação com as tarifas praticadas anteriormente. Nós temos que no ano de 2013, após esse processo de reajuste, essa tarifa vai alcançar o patamar de mais ou menos uns R$ 287,00. Sendo que em 2011, o patamar era de mais ou menos R$ 365,00. Então a tarifa vai ser bem inferior ao que era praticado em 2011 e ao que era praticado em 2012. Sobre parcela A e parcela B, nós temos que a parcela A, que é composta pelo encargo, energia e transporte, a contribuição de cada um no IRT, então os encargos contribuíram com 0,17%. A energia aqui, praticamente neutra, 0,29%. E o transporte de energia, mais uma vez, é o que é responsável por elevar esse índice de reajuste, por contribuir positivamente para a sua elevação, responde por 29,99%. E aí nós temos uma parcela A, B de 4,14%. E aqui eu estou com problema nessas tabelas desse voto, tenho que avaliar o que está acontecendo. Acho que a tabela aqui não está atualizada, no caso da CERES. Então fica prejudicada aqui a análise da composição de parcela A e parcela B, mas a gente supra aqui essa deficiência na sequência. A gente quer chamar a atenção aqui para o que está abaixo do parágrafo 26, que é o gráfico 3, que mostra a participação, a composição da receita da permissionária, onde aqui a distribuição alcança 70,8%. Acho que todas as que a gente analisou aqui na manhã é a mais alta. A transmissão aqui 5%, parcela de energia 4,9%. Encargo setorial 3,3% e tributos 22%. Essa análise aqui está toda equivocada. Eu vou fazer o seguinte, não vou tirar esse processo de pauta, que não tem condição de analisar, está tudo errado aqui os dados. Talvez, André, não sei qual é a data, talvez suspender para até o final da reunião, quem sabe. É melhor suspender e no final da reunião a gente já assiste. Se não houver tempo, aí tira. Porque então o processo fica suspenso para ser retomado no curso da reunião. Vamos retornar rapidamente aqui ao item de número 14, que foi suspenso. É o processo 48.500, 31.73, 2013, 6. Reajuste da referência de 2013 da Cooperativa de Prestação do Serviço Puso de Distribuição de Energia Elétrica, Senador Esteves Júnior, agora a partir de 28 de setembro de 2013. Diretor relator, doutor André Peptonio. Senhor diretores, agora com as devidas correções, vamos retomar aqui o comentário desse processo. Então, como estávamos dizendo, que o reajuste tarifário é ser aplicado na Serege, a partir de 28 de setembro, ele é negativo, menos 3,48%. Em que pese o efeito para o consumidor é positivo? O efeito médio é de 11,47% em função dos movimentos dos componentes financeiros. No que diz respeito à parcela A e parcela B, nós temos que os encargos setoriais contribuíram com 0,25%, a energia comprada contribuiu para uma redução de 0,29% o índice de reajuste, e o transporte da energia contribuiu para um aumento de 5,14%. A parcela B contribuiu para uma redução de 0,95% e o índice de reajuste tarifário, então, econômico, foi finalizado em 6,05%, potencialmente positivo devido ao efeito do transporte da energia. Os financeiros são negativos, de menos 0,953%, fazendo com que o efeito sobre as tarifas vigentes a ser percebido pelo consumidor seja de 11,47%. E aqui eu chamo a atenção ao gráfico abaixo do parágrafo 26, o gráfico 3, agora também com os dados precisos, os tributos, que representam 15,8%, custo da energia 4,9%, custo da transmissão 5,2%, e o custo da distribuição na casa dos 70,8%. São as informações mais relevantes. Esse caso, ele tem repasse da subvenção da CDE para aliviar a questão que diz respeito tanto ao desconto retirado da estrutura tarifária, quanto ao equilíbrio na redução das tarifas. Então, aqui, dos casos que eu analisei, teria as duas parcelas. Passo a leitura do dispositivo. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.003173.2013, dígito 06, voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário da SEREG, que é a Cooperativa de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica Senador Esteves Júnior, de menos 3,48%, a vigorar a partir de 28 de setembro, e que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,47%, sendo 21,65% para os conectados em alta tensão e 10,33% para os de baixa tensão. Então, fixar a TURCH, que vai balizar o suprimento dela com a CELESC, fixar, no caso, a CDE, o PROINFA, e, nesse caso, também fixar os níveis de desconto, tanto na tarifa de transporte como na tarifa de energia, e homologar aqui as duas parcelas de CDE, que serão pagamentos mensais. A primeira, de R$ 147.166,81, diz respeito ao propósito de custo e ao desconto retirado da estrutura tarifária. E a segunda, no valor de R$ 86.822,21, diz respeito ao equilíbrio da redução das tarifas da concessionária de distribuição. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclama que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual da CELESC, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,47%, e as demais condições do voto do relator. Próximo item.